Salve a todos os rapazes do Senhor, amém? Amém! O faria saudável seja o nome do Senhor do nosso meio. Agradeço a Deus por termos trazido a sua casa, a sã de salvos, para podermos receber a proporção da sua palavra. A palavra que nos reanima, direciona nossos caminhos, para que nós não venhamos assim, andar erróneos num mundo onde pessoas são enganadas em todos os lugares. Mas graças que nós servimos a um Deus que nos unia através da sua palavra. E gostaria que os irmãos apessem as nossas bíblias. O livro de Romanos, capítulo 12. Aleluia, Jesus! Romanos, capítulo 12. Menos, estarei lendo para não tomar muito tempo. Aleluia, Jesus! A palavra de Deus nos diz assim em Romanos 12. Portanto, rolo-vos irmãos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. E não vos informeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E falando de reforma protestante, né? Eu tive, esses dias, estava vendo um documentário que falava justamente sobre a reforma protestante e a gente também estava lendo um livro também sobre este assunto. E nos falava assim, para ser tarde para os irmãos, que outrora o povo assim não tinha muito conhecido a doença da palavra e autoridades assim, estudiosos e religiosos, eles conheciam a palavra do Senhor e levaram a palavra até o povo de uma forma assim, distorcida. E o povo assim, cristão, era facilmente enganado e sujeito a essas pessoas, esses religiosos. E muitas coisas eles faziam para o seu próprio benefício próprio, enganando o povo e o povo achando que estava servindo ao Senhor. E eu vejo nos dias de hoje também que não está sendo diferente em muitos lugares onde o povo está sendo enganado e achando assim que está servindo ao Senhor. Mas eu dou glória a Deus, porque existem locais que verdadeiramente são pregados a palavra de Deus e a própria palavra de Deus tem chegado às nossas mãos. Outrora, pessoas não tinham esse exemplar para poder ler e compreender como se conduzir, como falar, aonde ir, como fazer para agradar o Senhor. Mas hoje, irmãos, nós temos essa palavra de Deus que tem nos dado a Bíblia Sagrada e eu creio assim que não é em vão. A cada um de nós que estamos aqui, a todos que temos de exemplar, eu creio assim, com certeza, irmãos, Deus quer que nós venhamos aprender mais da sua palavra para que não sejamos assim enganados por qualquer vento de doutrina, ensinamentos contrários à palavra de Deus. Para que não venhamos assim, irmãos, não saber como nos portar, como nos caminhar, como agradar ao Senhor, para que não venhamos a ser enganados por qualquer pessoas que dizem ser servos de Deus, que professam uma palavra e nós, assim, acreditamos que nós venhamos a glorificar o nosso nosso Deus, não somente no portar também, como falar, como proceder, ser uma boa pessoa, isso aí é uma obrigação de toda pessoa, mas que venhamos a glorificar o nome do Senhor, principalmente estudando, compreendendo mais sobre o nosso Deus, porque somente assim poderemos apresentar ao Senhor um sacrifício vivo perante ao Senhor com consciência e o fazemos, porque muitas vezes oferecemos sacrifícios conforme a nossa vontade, mas precisamos ver se está escrito na palavra do Senhor, se a vontade do Senhor também, para que o nosso sacrifício não venha a ser irmão, vamos conhecer mais o Senhor sim, e o nome dele verdadeiramente será glorificado em nossas vidas, no meio da nossa família, em nome de Jesus eu deixo esta palavra e agradeço ao Senhor por essa oportunidade que ele tem nos dado, amém irmãos? Glorifico o nome do Senhor, seja assim, o Espírito Santo falando melhor a sua tradução dos meus irmãos, amém? Amém, amém. amém. amém.